Vem na intenção de fuder, pode vir pra sucessagem Os criatis pega firme aqui é bandido de verdade Tudo começa na sala, termina em cima da laje Tu sentando na minha pica, avistando a paisagem Tudo começa na sala, termina em cima da laje Tu sentando na minha pica, avistando a paisagem Tu sentando na minha pica, avistando a paisagem Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar Quer agressividade, então vai tomar Tuka, tuca da profunda, só soco no lugar Puxão de cabelo e tapa na bunda Tuka, tuca da profunda, só soco no lugar Puxão de cabelo e tapa na bunda Puxão, puxão de cabelo e tapa na bunda